Duas músicas fáceis de modão sertanejo para tocar no violão daquelas que fazem qualquer um se emocionar. Meu nome é Vinícius Carneiro e o objetivo desse canal é te ajudar a realizar o sonho de tocar violão. Nessa aula a gente vai aprender aqui duas músicas de sertanejo modão, sertanejo raiz, dois clássicos muito legais, bonitos, fáceis de tocar, com poucos acordes, acordes simples, daquelas que fazem a gente se emocionar de tão bonitos que são. A gente vai usar uma batida só para tocar as duas músicas, que é a batida de Guarânia, vai ficar assim. Você vai dar um toque para baixo com o polegar, um para baixo com todos os dedos, destacando mais as três cordas agudas, depois mais um para baixo com o polegar e duas para baixo para fechar com todos os dedos. Então fica assim. A primeira canção é a música Tocando em Frente, muito famosa na voz do Almir Sater. A gente vai usar a batida de Guarânia que a gente aprendeu e os acordes vão ser o Ré maior, o Dó maior, o Lá menor e o Sol maior. Agora eu vou tocar. Pega seu violão para você acompanhar e tocar junto comigo. Vamos lá! Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Mas quem sabe só leva a certeza de que é muito pouco que eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, É preciso a chuva para poder sorrir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada, Eu vou, estrada eu sou, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, É preciso a chuva para florir. Muito bonita essa música, né? Uma das músicas mais bonitas aí do sertanejo. Se você está começando a tocar violão agora e quiser ter acesso a um passo a passo, um método para você aprender da forma correta, com suporte, com acompanhamento, Tanto você que está começando do zero, quanto você que já arranha alguma coisa e quer melhorar, Vou deixar na descrição do vídeo o link do Tocando Fácil Online, Que é o meu curso completo de violão. Depois que terminar a aula aqui, clica no primeiro link da descrição, Para você conferir essa oferta que vale muito a pena. A segunda música é a canção Meu Reino Encantado, Famosa aí na voz do cantor Daniel. A gente vai usar os seguintes acordes, O Ré maior, O Lá maior, E o Sol maior. E a batida vai ser a mesma que a gente usou na última música, A batida de Guarânia. Vou tocar também, Pega seu violão para você tocar junto comigo. Vamos lá. Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Fui ali que eu vivi muitos anos Com o papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado pra partabiseiro E ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as traias que o papai usava De manhã eu ia no paiol Uma espiga de milho eu pegava Bebulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam A letra dessa música é bem extensa, né? É só você seguir a mesma sequência de acordes que você consegue tocar ela completa. Se você gostou dessa aula, já sabe, comenta aqui embaixo o que você achou. Também deixa uma sugestão aí para os próximos vídeos. Deixa o like, clica ali no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso tudo é muito importante para o YouTube sempre que te avisar Quando eu postar uma aula nova e você não perder. Agora, se você quiser aprender uma música muito fácil Com apenas três acordes para você colocar aí no seu repertório Clica aqui, ó, nesse vídeo que eu deixei essa aula especial aqui para você. Eu te vejo aqui em uma próxima aula. Valeu!